Pergunta de Marcelo Bacégio, Gazeta Esportiva. Rogério, seu retorno a São Paulo acabou dividindo os torcedores. Sua declaração envolvendo as torcidas de Flamengo e São Paulo não foi muito bem digerida por muitos São Paulinos. A principal torcida organizada do clube evitou gritar seu nome e de jogadores antes do jogo de hoje começar. Como reconstruir essa relação? Eu acho que a minha relação com São Paulo, ela é eterna. E eu respeito, pelo amor de Deus, se eu, durante 25 anos, deixei minha vida aqui dentro e ainda pode haver pessoas descontentes, eu lamento. Eu, se o torcedor gritar ou não, eu vou estar sempre próximo, sempre respeitando, porque foi o torcedor que me sustentou e colocou aqui durante esse tempo todo. Para mim é um prazer estar no clube que praticamente é a minha casa, onde eu morei, embaixo dessas aqui bancadas por quatro anos. Eu acho que não tem motivo nenhum para o torcedor seja organizado. Eu vi que todos, ao menos, todos me cumprimentaram e me saudaram desde a chegada, ficaram felizes. Eu acho que com o passar do tempo, com os resultados, São Paulo é a minha casa, a torcida, que seja independente, a Dragões, que são as torcidas organizadas, tenho o maior carinho por todos, o maior respeito por todos. A declaração foi dada que, quando eu falei, quando eu estava no Flamengo, que é uma grande instituição, um ótimo lugar para se trabalhar, um clube que me propiciou ser campeão brasileiro da Série A e outros títulos, foi que no Rio de Janeiro é uma... é diferente de São Paulo. São Paulo é a torcida muito dividida entre os três grandes. E no Rio de Janeiro, existem mais de 700 favelas no Rio de Janeiro. E é praticamente uma exceção social você vestir a camisa do Flamengo e estar... você faz parte daquela comunidade, você faz parte daquele grupo. Essa é a grande diferença. O respeito que eu tenho ao Flamengo, a todos os outros times nos quais eu trabalhei, nos quais eu enfrentei, não diminui o quanto eu gosto, o quanto eu me identifico com esse clube. Pergunta de André Ranieri, da Rádio Energia 97. Rogério, você retorna bem mais experiente ao São Paulo, com sete títulos no currículo. Porém, a temporada está em andamento e o time perto da zona de rebaixamento. Qual das duas situações é mais difícil na sua visão? Em 2017, ainda sem experiência, ou agora mais experiente, mas com o time em uma situação complicada? Eu acho que são experiências diferentes. Em 2017, nós tivemos a venda de vários jogadores no meio da temporada, o que não tinha mais possibilidade de conseguir resultados com os que sobraram, porque você perdeu toda a velocidade, todos os jogadores de frente. Uma semana depois que eu saí, voltaram os jogadores, vieram como o Enanes, eu lembro, como o Petros, o Enanes, a Boleda, e mais uma, né, Marcos Guilherme, não lembro exatamente quem foram os jogadores, mas chegaram vários jogadores na semana seguinte que eu saí. E hoje nós temos um grupo diferente, garotos bons de cultivo, com jogadores experientes, que fizeram boa partida hoje, os homens de frente, nosso, Miranda, que é um grande parceiro que eu conheço. E nós vamos tentar fazer o melhor trabalho possível. Eu não fico pensando no rebaixamento, eu estou pensando em ganhar o próximo jogo, o próximo jogo é um clássico, um Corinthians que vem bem mais ajeitado, com reforços e vem causando dificuldades, se impondo nos seus adversários. nós vamos tentar estudar uma maneira de enfrentar o Corinthians para tentar vencer dentro do Morumbi e subir. Nós temos que pensar em subir, fazer ponto. Nós temos que pensar em fazer ponto. Hoje era um jogo para ter sido, saído vitorioso. Nós finalizamos muito, criamos muito. Felizmente a bola não quis entrar. Um placar normal seria dois, três gols ao menos, nós poderíamos ter feito. Mas nós vamos trabalhar objetivando sempre para cima, olhando sempre para cima. Não podemos ficar olhando para baixo. Trabalho, trabalho. O momento é de trabalhar e pensar no próximo jogo. Nada além disso.